Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 20 no 4, com os fechamentos do dia 19. Lembro que o dia 20 no 4 é de novo, véspera de feriado, na sexta-feira a gente não trabalha. E Bovespa, se a gente pegar o que eu falei ontem, todos os papéis com um pequeno viés de baixo, a gente vai ver se caiu hoje, depois daquela subidona que ele deu no dia 17, segunda-feira, ele deu uma caída de volta para os 63.400 pontos, ele está andando no espaço que ele tem para andar. Ele foi até o suporte, deu uma subidona, voltou até a resistência aqui dos 64.600, está vindo de novo para o suporte. A gente pode ver um triângulo traçado aqui, eu não estou traçando o triângulo pela autoanálise, porque a autoanálise está traçando essa linha de baixo aqui, meio torta, está passando bem no meio aqui. Então, como ela faz para um algoritmo, às vezes dá certo, mas nesse caso aqui não está legal. Então, eu tirei o triângulo da visualização. Se a gente usar os dois fundos que tem aqui para traçar uma linha certinha, vou passar ao contrário, vou passar aqui de cima para baixo para ficar mais fácil da gente ver, o triângulo estaria rompido para baixo. Mesmo assim, ele está no comecinho, numa projeção de baixa e muito próximo do vértice. Então, o vértice estaria mais ou menos por aqui, é onde ele está rompendo, não é uma sinalização forte para apontar lá embaixo para os 55.000 pontos, como esse triângulo sugere que ele vai apontar. De qualquer forma, está numa sinalização de baixa aí. Aqui o Govespa Futuro, que também voltou forte para os 64.230 pontos. A gente tem a linha de tendência do triângulo passando aqui para baixo, então a gente tem vários suportes aqui para baixo. Lembra que ele está numa indefinição, igual ao Govespa Vista. A gente tem uma linha de suporte aqui para baixo forte, então para ele cair, ele precisa romper essa região que vai até os 62.500 pontos. Essa região toda aqui é uma região de suporte forte, para ele sempre conseguir romper realmente. Ele pode abrir uma projeção de baixa aí mais forte, aí ele vai ter que perder esse último fundo aqui dos 62.800, 62.700 pontos. Ele pode abrir uma projeção de baixa mais forte. Do jeito que ele está aqui agora, ele tem um pequeno viés de baixa, mas nada que gere uma projeção grande como a gente está vendo pelo topo aqui, tanto da vista como do futuro. Agora o dólar, dólar que tem a sua outra linhazinha de tendência aqui do triângulo de novo, muito próxima de onde foi o fechamento. Eu falei ontem que ele precisaria ficar acima do 3.20 para dar um sinal de compra, ele está no 3.15, então obviamente ele ainda não está com uma compra confirmada. A gente pode ver um sinalzinho de compra aqui pelo padrãozinho de candlestick, mas é um padrãozinho de fundo mesmo. Ele fez um bebê abandonado de corpos reais aqui, um padrão de fundo. Até que está com um volume bom aqui para fazer esse padrão. Deu uma sinalização de compra ontem, hoje já subiu. Se ele continuar subindo, passar do 3.20, ele pode ir naquela região entre 3.26 e 3.30. E para baixo tem essa linha vermelha que está super legal aqui para ser rompida, porque está bem simétrica. Tem três, quatro toques na linha bem bonitinhas, a linha forte, essa linha vermelha aqui. Se rompesse essa linha vermelha aqui, dá uma projeção mais bonita do que para cima, que dá para ver que tem várias linhas erráticas aí passando no meio do caminho, mas ele está indo para cima, não tem o que fazer. Se ele passar para baixo do 3.09 aqui, realmente a projeção até o 3.00 é uma projeção bem forte. Vamos agora nos papéis. Petrobras perdeu o 14.01 hoje. A gente tinha falado ontem que se ela perdesse, abria aqui esses 0.70 para baixo. Podia vir, cair 5% até o 3.30, foi mais ou menos, não, foi exatamente o que aconteceu. Ela abriu a projeção aqui para o 3.30, já andou até o primeiro suporte, hoje foi no 3.57, 3.55. E está apontada para o 3.30 de qualquer forma. É uma projeção pequena, só nem 3% aí, mas é uma projeção que existe, o 14.01 é a resistência. Aqui é a Vale 5 que não muda, ela está no canalzinho de baixo, a gente viu ontem, passando por aqui assim. E o próximo suporte dela está no 24.35. A resistência dela está um pouquinho mais para cima do preço atual, na casa dos R$28,00. Então ela tem um chão aí para andar tanto para cima como para baixo, sem sair de dentro do canal. Do jeito que ela está aqui, ela pode tocar aí no 24.35, que é o próximo suporte, sem muitos problemas, sem muita dificuldade. Falou agora do Banco do Brasil, que estava em projeção de baixo pelo triângulo, né? Deu duas altinhas aí de trio working, que é aquela correção que ele faz dentro da projeção do triângulo, correção contra a tendência do triângulo. Voltou a cair hoje para o 31.24, está com espaço em branco aqui até o 30.17, e depois tem a projeção final lá no 29.52, né? O Banco do Brasil está nessa toada com o stop na linha verde aqui em cima, que agora está no 34.14. Aqui é a tube 4, que está andando em torno da linha azul, né? Eu falei ontem que como ela tinha passado para baixo da linha azul, mas não atingiu a próxima linha inclinada, ela voltou a passar para cima aqui, então ela não tem projeções de bater nas próximas linhas inclinadas, ela tem a projeção de ficar fazendo um bambulê em volta aqui dessa linha inclinada, e foi o que ela fez hoje já, né? E deve continuar por alguns dias fazendo exatamente isso, não tem projeção. Projeção é continuar seguindo a linha azul. E para encerrar, vamos falar da Ambev. Ambev que passou acima do 18.08, criou uma projeçãozinha para o 19.58 pelo Fibonacci, mas pelo triângulo aqui nos últimos topos e fundos, ela precisa romper, principalmente aqui o 18.42 para cima, para abrir a projeção que vai até os 19.90, no caso, aqui em cima, 19.91. Do jeito que ela está, se ela perder o 18.08 de novo, ela pode dar uma projeção de baixa se ela cair abaixo aqui do 17.50. Onde ela está, ela está indefinida, ela está dentro do triângulo. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em cinco minutos.